Arroa Vila Isabel, vamos nessa meu povo! Vem o José Ferreira, a sua canção, é o enredo inspiração de um novo dia, tem cantoria de reis, erê na coroação, do nosso reino essa folia, que traz um canto de fé, e faz lembrando em Tereza, na proteção do pequeno Zé, Aquariano, em duas barras nasceu, e veio pra boca do mato, amalhando, Júlio Almano, em uma liência do vier, porém foi seu destino encantador, na magia do tempo, a terra de Noë se apaixonou, sonhando, vai o bamba no mundo,ам, vem, de novo, iluminar a rua, que faz a emoção lunar, Para o sonho do poeta se realizar Sonhando, vai o bamba no mundo Vem de novo iluminar A rua que faz a emoção reinar Para o sonho do poeta se realizar Salve, salve o nosso bacharel Diplomado em Vila Isabel Artista, 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 escritor O orgulho da graça se consagrou Mãos unidas com a humanidade Vamos replantar o labureto Viver sem medo traz felicidade Canta minha gente pro partideiro vencer Mano Martinho, vamos todos que zombar Hoje tem samba até o sol raiar Canta minha gente pro partideiro vencer Mano Martinho, vamos todos que zombar Hoje tem samba até o sol raiar E mas eu digo Martinho, Martinho José A sua canção é o enredo, inspiração de um novo dia Tecatoria de reis, terê na coroação Do nosso reino e safrinha Que traz um canto de fé E faz lembrar do interesse Na proteção do pequeno Zé Aquarian, aquariando, aquariando Aquariando, aquariando Alô minha velha guarda Em duas barras nasceu Veio pra boca do mato A malha potência do morro ao viver Porém, porém Porém foi seu destino encantador Na magia do tempo A terra de noel se apaixonou Vai sonhando Sonhando Vai um bom ano Alô minha bateria, nota 10 Vem de novo Alô swingueira A rua Que faz a emoção reinar Pro sonho do poeta se realizar Sonhando, vai o bamba no mundo Vai meu coração Vem de novo dominar A rua que faz a emoção reinar Pro sonho do poeta se realizar Salve, salve o nosso bacharel Diplomado em Vila Isabel Artista, artista, escritor, orgulho da graça Se consagrou, mãos unidas com a humanidade Vamos renascer das cintas, velho Vamos levantar o arbureto Viver sem medo traz felicidade Canta minha gente pro partilheiro dançar Mano um batinho, vamos todos que zombar Hoje tem samba até o sol raiar Canta minha gente pro partilheiro dançar Mano um batinho, vamos todos que zombar Hoje tem samba até o sol raiar Canta minha gente pro partilheiro dançar Mano um batinho, vamos todos que zombar Hoje tem samba até o sol raiar Muito obrigado meu povo Tchau 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 Tchau